Salve Maria! Amados irmãos, neste terceiro domingo da Páscoa, Jesus pergunta a Pedro, Simão, tu me amas? Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por que é que São Pedro ficou triste depois de Jesus ter perguntado três vezes? Porque nós lembramos que durante a paixão do Senhor, Pedro tinha negado Jesus por três vezes. Mas Pedro caiu em si, reconheceu e Jesus quer mostrar para cada um de nós que não basta um amor supérfluo, um amor de amizade, ou seja, um amor filia. O amor que Deus tem por nós e Ele quer também que tenhamos uns pelos outros é o amor ágape. Qual é esse amor ágape? É o amor pleno, perfeito, puro, aquele que ama sem esperar nada em troca, ama simplesmente por amar. Hoje Jesus pergunta também para nós, tu me amas? Qual é a resposta que damos a Jesus? Que seja uma resposta afirmativa de todo o coração, como São Pedro diz, tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Espalhe o amor e o amor ágape, o amor que não espera nada em troca. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!